Eu não sou daqueles que entendem que o Atlético Mineiro não vai ciscar contra o River Plate. Eu acho que tem boas chances de classificação o Galo Mineiro. Vejo um enfrentamento igual, 50 por 50. Ah, mas é pipocar? Não, não é pipocar. Tem um jogo em Minas Gerais, se o Atlético fizer diferença, né? E tem lá no Monumental de Nuias, que inclusive é o local da final. O River Plate tem uma condição um pouquinho melhor, mas eu vejo o Atlético com chance de chegar na final. E no outro enfrentamento, Penharol e Botafogo, é o contrário do que eu estou dizendo sobre Atlético e River Plate. Todo mundo dá como favas contadas o Botafogo. O Penharol é mais copeiro que o Botafogo. Eu vejo mais um enfrentamento de Penharol versus Atlético ou River Plate. Ruim para os interesses do Inter. Porque o Inter, para ter uma vaga na fase de grupos da próxima Libertadores da América, para os colorados é melhor que o Botafogo passe. Mas eu vejo o Penharol com mais condições. 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 Eu vejo o Penharol com mais condições.